Meu nome é Wesley, sou missionário, sou formado em arquitetura e urbanismo pela UF, Universidade Federal Fluminense. O U foi pela UF ou pela arquitetura? Não entendi. Aquela lá é a minha família, uma das últimas fotos que eu tirei com eles. Minha esposa, Priscila, ela é formada em farmácia pela UF também. E aquelas ali são minhas filhas, a Júlia, que está com seis anos, e a Mariana, que está com dois anos, com a cara emburrada aí para a foto. Mas, normalmente, ela é bem risonha, bem bonitinha. Estou com muita saudade delas, inclusive. E elas mandam um beijo para vocês. E nós fomos casados há 12 anos, que é o mesmo tempo que eu tenho também como missionário de tempo integral. O que aconteceu comigo é que eu entrei para a faculdade quando eu tinha 17 anos, me mudei de uma cidade para outra para estudar. E nesse processo... Pode deixar, aí eu passo aqui. Obrigado. Nesse processo de mudança de cidade, de não ter dinheiro, em um monte de coisas, aconteceu que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu tive um momento de... reavivamento espiritual. Eu queria falar de Jesus para os meus amigos, só que eu não sabia como fazer isso. Então, eu orei, pedi para Deus me ajudar e encontrei um grupo na universidade, um movimento cristão na universidade, que me ajudou. Pela primeira vez, não foi aquela coisa assim, tipo, você tem que evangelizar. Mas alguém pegou e falou assim, vamos evangelizar comigo. Eu vou ajudar você. Você vai aprender a fazer isso. E nesse contexto, eu tive a minha primeira experiência de evangelismo pessoal. Eu tive a minha primeira experiência de alguém recebendo Jesus através de mim, do meu evangelismo. Tive a minha primeira experiência de discipulado, de discipular um novo convertido. E tive a minha primeira experiência de ver uma pessoa que tinha recebido Jesus conduzindo outra pessoa para Jesus. Então, esse negócio revolucionou o meu coração. Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E ele mudou a minha maneira de pensar, ele mudou os meus sonhos. E, assim, para resumir muito a história, eu me formei. Eu fui missionário temporário em Moçambique. Voltei, trabalhei na minha profissão por dois anos, mas Deus ardeu meu coração para deixar tudo e me dedicar a tempo integral. E já estou há 12 anos trabalhando em tempo integral. Tempo integral dessa forma, tá? Porque todos nós somos missionários de tempo integral, beleza? Mas, assim, no sentido de que eu já não estava mais seguindo a minha profissão para fazer o que eu faço hoje de tempo completo. E aí? Deixa eu passar aqui. Deixa eu falar um pouco também sobre a organização com a qual eu trabalho, que é a Cru Campus, que eu não expliquei também lá naquele dia muito, né? A Cru Campus. Vocês lembram quem estava lá que eu falei que na primeira metade do século passado surgiram alguns movimentos universitários, né? Surgiu a BU, surgiu a Mocidade para Cristo, surgiu os navegantes, navegadores, navigators, que foi o primeiro grupo a trabalhar com o discipulado pessoal. E surgiu, no final desse período, em 1951, a Cru, que se chamava Campus Crusade for Christ. Cru é uma abreviação que acabou ficando. E é um movimento, assim, que surgiu no coração de um casal que Deus despertou para alcançar o mundo para Jesus, mas deu a direção para eles começarem isso no campus. Então, eles foram até o campus da Califórnia. Só um minuto. Alguém pode dar uma palavrinha aqui, só para diminuir um pouco o tom de voz? Me atrapalhando. Então, eles foram ao campus da Califórnia, a Ucla, Universidade da Califórnia, e eles começaram um movimento através dos universitários. E esse movimento, ele se expandiu, ele cresceu nos Estados Unidos. Ele, ainda nos anos 50, ele começou na Coreia do Sul e depois ele foi crescendo, crescendo. Outros ministérios foram formados, ministérios com profissionais, ministérios com ensino médio, ministérios com atletas, ministérios com, enfim, executivos, com igrejas, com treinamentos de igrejas. E hoje é uma organização missionária, na verdade, bem grande, presente em 190 países do mundo. E é um dos maiores movimentos missionários do mundo. Somos mais ou menos 25 mil missionários de tempo integral e não sei quantos mil voluntários treinados trabalhando. E, dentro desse movimento, existe ainda a ênfase do trabalho universitário, que tem esse foco, que é o que a gente está falando aqui agora de manhã. Ok? Eu vou passar rapidamente um pouco da visão do que a gente faz para depois entrar em questões mais práticas. O que eu vou fazer aqui é explicar a visão do trabalho, explicar de maneira prática como você pode iniciar o movimento no seu campus e também apresentar algumas ferramentas. E, no final, se der tempo, eu vou abrir para perguntas. Deixa eu abrir aqui a minha garrafinha de água. Aquela lá é a visão do movimento. Quem é que pode ler para mim, por favor? Dá para ler? Ou seja, a gente não quer apenas ter grupos formados em cada lugar. A gente quer ter verdadeiros discípulos onde outras pessoas possam não apenas ouvir uma mensagem ou receber uma mensagem, mas possam ver um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus. O evangelho na vida daquela pessoa também. E, antes de explicar o que são movimentos, deixa eu só falar uma outra coisa aqui. Aqui, nesse lugar, tem pessoas que são de outros movimentos. Quantos aqui fazem parte já de algum movimento cristão na universidade? Levanta a mão. Beleza. Não, fora a cru. Fora a cru. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente está falando de movimento, e eu vou explicar aqui agora o nosso conceito, isso extrapola a definição de cru. A gente está falando de movimentos espirituais e isso envolve também outros movimentos. A visão que Deus tem dado para a gente é uma visão de reino. Tá bom? Então, a gente entende e honra a presença de outros movimentos que existem no campus. A gente sabe que Deus tem usado cada um num aspecto diferente, numa pegada diferente, e a gente tem procurado caminhar em unidade com outros movimentos que existem. Beleza? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar porque é a minha experiência. Eu sou missionário da cru, mas com o sentido de contribuir com outros movimentos também, e de forma alguma dizer que o nosso movimento é melhor, sabe? Alguém tem que sair de onde está para passar para o nosso, nada disso. Já para deixar isso estabelecido aqui. Só para explicar rapidamente o que a gente quer dizer com o movimento. Não precisa decorar essa frase, mas é Deus agindo soberanamente através de uma equipe de discípulos com um só coração para ganhar, edificar e enviar para o cumprimento da grande comissão. Ou seja, isso é um grupo de pessoas que não vão estar ali apenas aleatoriamente se reunindo porque gostam, porque é legal, mas tem um coração para conectar outras pessoas para Jesus, a Jesus, para ajudar essas outras pessoas a crescerem na fé e para engajar essas pessoas na missão, no campus e além do campus, está bom? Para cumprimento da grande comissão. E o movimento universitário da Cru Campus tem também uma visão que é essa daí. O evangelho para cada estudante, o movimento em cada campus. Ah, tem um negócio ali. Olha lá. O evangelho para cada estudante, o movimento em cada campus e líderes para cada cidade. Beleza? Vou prosseguir. Rapidamente, bem resumidamente, o que nós fazemos na universidade? Depois eu vou explicar um pouco melhor. Muita gente pergunta, mas como é que é o movimento? Basicamente, a gente tem três coisas. Primeiro, é o ministério pessoal do estudante. Então, é o próprio estudante evangelizando, o próprio estudante discipulando seus amigos. A gente quer estimular que cada estudante possa fazer essas três coisas. Orar, evangelizar e discipular seus amigos. Segunda coisa, são pequenos grupos e reuniões semanais. E a terceira coisa, são eventos que acontecem em momentos específicos do calendário. Então, por exemplo, no início do ano, no início do período letivo, normalmente os estudantes têm mais tempo. Não tem muitas provas, tem muita gente chegando. Então, é excelente para você fazer, por exemplo, uma campanha de recepção aos caloros, que é algo que é grande, é um evento grande, que existe uma certa preparação, e que você já aborda a galera que está chegando na universidade. Então, isso é só um exemplo de um evento. Você pode ter também, por exemplo, um evento no período da Páscoa, falando sobre a ressurreição de Jesus. Pode ter coisas como, por exemplo, vigílias. Semana passada, a Rural teve uma vigília. Quem ainda tem alguém da Rural aí? Lá atrás, né? Então, coisas eventuais. E fora do campus, nós temos congressos que dão treinamento, capacitação, visão, projetos missionários, que é a oportunidade para você ter uma experiência missionária. E, normalmente, nós fazemos assim, nós vamos para algum lugar que tem universidade naquele lugar. Durante um mês, a galera fica lá, normalmente são nas férias, e sempre no Brasil tem alguma universidade funcionando nas férias. Sempre tem. E aí, a gente tenta aproveitar, juntar as duas coisas. Esse período, que o resto da galera está de férias, mas ir para um lugar de preferência que tenha uma universidade, que durante esse mês você tem todo um treinamento de evangelismo, de discipulado, de tudo, de liderança, e você aplica isso no campus. E tem a possibilidade, inclusive, de iniciar um movimento no campus novo. Então, é um negócio muito legal. Tem também projetos em outros países. A gente já teve para Moçambique, Angola, ano passado teve Cabo Verde, Guiné-Bissau, e, enfim, vários países. E treinamentos que a gente costuma dar. Beleza? E, além disso, a gente dá um suporte, oferecemos suporte através de missionários e voluntários que se disponibilizam a acompanhar pessoas que querem iniciar o movimento em suas universidades. E também recursos através de nossos sites e redes sociais. sociais. Vocês receberam esse panfletinho aqui? Quem não recebeu? No verso desse panfleto tem alguns sites nossos, se vocês quiserem olhar aí. E são os sites que eu vou, inclusive, na minha apresentação mencionar. Tem aí embaixo, no Envolva-se. Tem o suaniversidade.com. Esse é um site para ajudar a iniciar um movimento. Então, tem ali o passo a passo, direitinho, com todos os recursos. E tem também um link para você pedir um coach, uma pessoa para te acompanhar. E tem o site que é mais aqui do nosso estado do Rio, mas acaba servindo vários estados, que é o riocrucampus.org.br que também tem vários recursos. Embaixo tem o suascolha.com que é um site evangelístico. Esse site tem artigos evangelísticos que você pode compartilhar com seus amigos. E tem uma equipe que responde as perguntas que são feitas nesse site. E acompanha pessoas que recebem Jesus também. Então, tem várias pessoas que oram, aceitam Jesus através desse site. Ele é muito bom. E tem as nossas redes sociais. Se você colocar Cru Campus e seguir, você vai ficar por dentro dos treinamentos, dos projetos, do que acontece. Então, eu queria entrar numa parte agora um pouco para vocês trabalharem. Beleza? Quantos querem trabalhar aqui? Levanta a mão. Quem não quiser trabalhar, fica à vontade, vai brincar. Seguimos. Uma pergunta para vocês pensarem rapidamente. Quais são as maiores necessidades da sua universidade? Se você é do ensino médio, você pode pensar na sua escola. Entendeu? Ou, se você até já está trabalhando, você pode pensar no seu local de trabalho também. quais são as maiores necessidades da sua universidade? Pensa um pouquinho sobre isso. Teletransporta agora lá para o seu campus, para a sua universidade. Imagina aquele ambiente, lembra daquelas pessoas. E quais são as maiores necessidades da sua universidade? E a segunda pergunta é qual é a sua visão para a sua universidade? Qual é a sua visão para a sua universidade? Se você puder ou quiser, você pode usar um pedaço de papel e pode fazer um desenho sobre isso. Mas você também pode pensar, você pode escrever uma frase, você pode pegar o bloco de notas do seu celular e escrever. Eu queria que todos tivessem isso agora, por favor. Isso é muito importante. Pensa um pouquinho qual é a visão, a sua visão para o seu campus. Eu poderia ter duas ou três pessoas que gostariam de compartilhar. O que você gostaria de ver acontecer no seu campus ou na sua escola? Por exemplo, eu lembro que quando eu era estudante, eu fiz um desenho. E eu desenhei o meu campus, assim, eram uns prédiozinhos. Aí tinha um negócio bem pentecostal, mas tipo uns fogos caindo assim na... Se fossem línguas de fogo. e aí dessa universidade já tinha uma... Embaixo tinha um desenho de um auditório bem cheio, e os foguinhos em cima, sempre os foguinhos. E tinha umas setas que saíam da universidade e que apontavam para o mundo. Entende? Então, o desenho queria dizer isso, um agir sobrenatural de Deus na universidade que extrapolassem os limites da universidade. Eu coloquei, assim, na minha parede, no meu mural, e eu ficava orando por aquilo. De uma certa forma, Deus tem atendido essa oração. Porque, quando eu entrei, o movimento só existia lá na minha universidade e em São Paulo. Hoje, a gente já está em praticamente todos os estados, em vários lugares. então, eu queria que você compartilhasse. Qual é a sua visão? Pode falar aí, alguém. Bem rápido, assim. Bem breve e objetivo. Não é para falar o que está acontecendo, não é para falar o que está acontecendo, nem é para pregar. Só falar assim, eu gostaria de ver isso, eu gostaria que isso acontecesse com duas ou três pessoas. Impactar outras vidas na universidade, os outros estudantes, ou quem passar por ali, o seu contexto, através da alegria de ter Jesus como salvador. Possibilitando que essas pessoas sejam edificadas, sejam discipuladas e possam interagir na sociedade, no trabalho, na profissão delas, como líderes mesmo, através de Jesus como salvador mesmo. Bom, vamos aplaudir, para dar um incentivo, assim. Até encorajar outras pessoas a compartilharem também. Mais uma pessoa. Ok, dou-lhe uma. Se ninguém levantar a mão, eu vou escolher. Dou-lhe duas. Júlia? Quem é a Júlia? Adorei, gente. Eu quero fazer parte do movimento de vocês. Vocês estão compartilhando aí. Muito bom. A gente tem essa visão que Deus tem colocado em nossos corações. Cada um tem uma visão. E também nós fazemos parte de uma visão maior de Jesus para todos nós. Esse texto é muito famoso. Mateus 28, 18 a 20. que é o texto da grande comissão quando Jesus nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. E tudo o que a gente está falando aqui tem a ver com isso. Com a ordem de Jesus de ir fazer discípulos de todas as nações. Se não for, não faz sentido. E eu queria destacar três palavras que é o id, o fazei e todas. Id, fazer discípulos de todas as nações. Para você cumprir isso, você precisa ganhar pessoas para Jesus, conectá-las com Jesus, é um termo que a gente tem usado mais agora. A gente precisa edificar, ou seja, ajudar essas pessoas a experimentar a vida cristã, crescer e enviar, ou seja, engajar essas pessoas para que possa acontecer isso daqui. Se você não engaja, se você não discipula e não envolve as pessoas na missão de Deus, não há como isso chegar até todas as pessoas. Então, tudo o que a gente faz tem muito a ver com isso. Ganhar, edificar e enviar. Também queria compartilhar essa outra passagem aí que mostra um pouco de como a gente pode fazer isso. Segundo Timóteo 2.2, Paulo está falando para Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, serem fiéis e idôneos. Está faltando... Ah, não, está ali em cima. Homens fiéis e idôneos. Então, o que ele está falando? Ele está dizendo para Timóteo encontrar pessoas fiéis e idôneas para ele transmitir aquela mensagem e essas pessoas vão transmitir isso para outras. Na verdade, ele está ensinando o Timóteo de uma forma muito prática a fazer o que Jesus ensinou a fazer, mandou fazer, que era discípulo de todas as nações. Que é mais ou menos isso daí. Está lá. Esse aqui, por exemplo, pode ser o Paulo. Aí aqui, escolhe um desses dois para ser Timóteo. Quem tem cara de Timóteo aí? Ou de cima? Ou de cima? O pessoal sempre fala que é o de cima. Esse aqui é o Timóteo. Esse aqui pode ser o Silas. Também era discípulo. O Silas. E aí ele está falando ao Timóteo, encontra pessoas fiéis e idôneas que sejam capazes de compartilhar isso com o outro. Então, ele encontrou esses dois aqui, fiéis e idôneos. O de cima tem cara de idôneo, de fiel. O de baixo não tem muito, não. É porque a gente não pode se basear pelas aparências, entendeu? É Deus do meu coração, né? Então, ele mandou as pessoas que são fiéis e idôneas para compartilhar isso com outros. Então, ele compartilhou com esses aqui. E, obviamente, isso continua. Está bom? Tem um aqui que eu acho que está querendo sair fora. tem um aqui muito emocionado, inclusive. Enfim, são vários tipos de pessoas que se envolvem com o nosso movimento. Beleza? E, com base nisso tudo, quais são algumas coisas que você acha que Deus está pedindo de você, que Deus está querendo que você faça? Algumas coisas, com base nisso tudo que a gente falou até aqui. O que ele quer que você faça. o que ele espera de você. Pode ir falando palavras, assim. Sem medo de errar. Coragem. Coragem, inclusive, para falar em público, né? Para responder as perguntas. Mais o quê? Compartilhar. Compartilhar o quê? O amor de Cristo. Muito bom. Mais o quê? Ousadia. O quê? Compromisso. Fé. O que mais? O que ele pede da gente? Testemunho. Falar. Intimidade. Intimidade, testemunho. Mais o quê? Ser práticos. Atitudes. E ser prático. Amar. Respeito. Disponibilidade. Compaixão. São muitas coisas, né? Se tornar prática na nossa vida seria maravilhoso. Então, eu queria propor algo prático para vocês. Que vai incluir muito do que vocês falaram aqui agora. E é uma forma de praticar o que a gente falou aqui também. Tá bom? Então, vamos lá. Porque se a gente não tiver uma coisa prática, aplicável, isso aqui não vai servir para nada. Entendeu? Quantos aqui querem ver amigos seus na sua escola ou na sua faculdade chegando a Jesus? Levanta a mão. Então, tá. Isso aqui eu vou falar umas coisas muito práticas. Vocês só não vão ver isso se vocês não fizerem o que vai estar aqui. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria propor para vocês agora é que vocês fizessem duas listas. De cinco nomes cada uma. A primeira são pessoas que você gostaria de evangelizar. Pensem assim. Vamos supor que eu só tivesse mais uma semana de vida. Beleza? Até semana que vem. Quais seriam as cinco primeiras pessoas que eu ia procurar para evangelizar e falar de Jesus? Beleza? Então, eu queria que vocês anotassem esses nomes. Ou numa folha de papel, ou no seu bloco de notas aí. Ou de alguma forma. E a segunda lista que você já pode ir pensando junto com a primeira é cinco nomes de amigos seus, cristãos, que seguem Jesus, que você gostaria de compartilhar esse desafio com elas. Para elas também fazerem isso junto com você. Orar por outras pessoas. Então tá. Essas são pessoas para vocês começarem a orar por elas. Vamos começar a orar. Como que você pode iniciar um movimento? Quando eu falo iniciar um movimento, gente, não é iniciar assim uma coisa grande, não. É um movimento a partir de você. A partir de você. Então, como é que você pode iniciar um movimento? Primeira coisa, ore regularmente pelo seu campus, né? Ou sua escola, por seus amigos e por você. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem essa lista agora. Então, todo movimento começa com oração. E orar é o mínimo que a gente pode fazer. Mas não é orar só pela pessoa, assim, para que ela se converta. Orar pelas questões dela. É orar por você, para que Deus te dê amor por essas pessoas. Deus te mostre como você pode servir, como você pode cuidar dessas pessoas. E até mesmo orar com elas. Você pode orar não só por elas, mas com elas. A maioria das pessoas não rejeitam oração. Elas aceitam oração numa boa. Você pode orar e perguntar depois como é que ela está, né? Então, ore pelos seus amigos. A gente tem um material chamado 10 de mais. No nosso site, nosso site tem esse material, o que está aqui nesse material que vocês receberam. tanto o suauniversidade.com, quanto o rio.crucampus.org. No rio.crucampus.org, na parte de recursos, você vai entrar em ferramentas e vai estar lá, esses 10 mais. Gente, olha só, vou pedir só, por favor, um pouquinho para diminuir um pouco a conversa. Está realmente me atrapalhando, me desconcentrando. Desculpa, eu tenho essa dificuldade, sabe? É uma dificuldade minha. Não estou com raiva de ninguém, mas é um problema meu mesmo. Então, se vocês puderem conversar um pouco menos, vai me ajudar. Beleza? Então, orem pelos seus amigos. Baixem esse material chamado 10 mais, que é leão guia de como você pode orar, o que você pode fazer por elas de maneira prática. E vai te ajudar a ter foco nisso. Ok? E convide outros cristãos a se juntarem em você em oração. Para orar pelos amigos deles, para vocês orarem um pelo outro, e para vocês orarem pelo campo de vocês ou pela escola de vocês. Todo movimento começa com oração. Se você não tiver um grupo de pessoas disponíveis a orar, é muito difícil que alguma coisa realmente saia daí. Então, essa é a primeira coisa. Esse é o tipo de coisa que todo mundo consegue fazer, certo? Precisa de algum treinamento especial para fazer isso? Não, né? Beleza. Segunda coisa, fale com a gente. Fale com a gente do seu desejo de iniciar um movimento. Você pode entrar no site suauniversidade.com e dizer que você quer iniciar um movimento. Por que isso é importante? Porque você vai poder ter um apoio para tirar qualquer dúvida e ter esclarecimentos. Terceira coisa, é uma dica bem prática, monte uma fanpage do movimento no seu campus. Por que isso é interessante? Porque isso ajuda a fazer com que outros cristãos encontrem você. se você entrar no Facebook e colocar lá cru, isso vai aparecer um monte de cru Pará, cru FRJ, cru Amapá, cru Macapá, um monte de coisa lá. São as fanpages, tem mais de 50 fanpages, não sei quantas fanpages. E é uma forma legal de também divulgar as coisas que vão acontecer. Até aqui eu coloquei coisas bem fáceis. Todo mundo pode fazer isso daqui. Terceira coisa, inicie um PG3. O que é PG3? PG3 é um pequeno grupo. É um pequeno grupo que você pode liderar. Qualquer pessoa que está aqui pode liderar. Ele é muito fácil. No nosso site, tem na parte de recursos lá. Depois eu vou mostrar para vocês na foto do site, vai ficar mais fácil. Vocês podem baixar esse material. Ele é auto-explicativo, ele é auto-didático e ele é extremamente simples de utilizar. Na verdade, ele tem uma orientação. Ele tem uma sequência de textos bíblicos que você pode usar ao longo do ano. Em cada encontro, você vai usar um texto bíblico desse. E tem umas perguntas que são as mesmas para todos os encontros. Então, é muito fácil. Você pode começar com três pessoas. Esse grupo cresce. Se tiver alguém que fala assim, poxa, é mais fácil para mim um horário à noite. Essa pessoa pode começar um grupo à noite, porque é fácil de começar. Se você tem várias pessoas no mesmo grupo, vocês podem se revezar na liderança do estudo bíblico em cada semana. Então, não pesa para ninguém. É fácil, é leve. E a gente tem tido uma experiência muito boa com isso nos lugares que a gente tem implantado. Esse curso. Ele se chama PG3, porque é você, seus amigos e Jesus. E também porque é dividido em três momentos. Chamado olhando para trás, é o que o pessoal compartilha como é que foi a semana. olhando para o alto, que é um tempo, na verdade, de profundidade com a palavra, através dessas perguntas. E olhando para frente, que é o momento em que cada um vai pensar na aplicação daquilo ali para a semana seguinte. E na semana seguinte, eles vão compartilhar como é que foi. Então, é um grupo assim que... Ele é profundo. Ele faz você crescer na vida cristã. E tem também algumas sugestões de atividades. Por exemplo, se você falou sobre evangelismo, o próximo PG3, em vez de ser encontro, vocês vão sair para evangelizar. Entendeu? Então, está tudo lá no nosso site. Na outra turma, que era menorzinha, o pessoal que estava usando o PG3 até compartilhou como é que tem sido. Aquele rapaz que está lá atrás, no computador lá, compartilhou. Falou da universidade dele, que já está com 15 grupos. Porque esses grupos, eles podem ir se multiplicando. Entendeu? Pela universidade. Então, qualquer pessoa que está aqui pode fazer isso. E eu estou tendo muito cuidado de colocar coisas aqui que não exigem muito treinamento. Porque qualquer pessoa pode fazer. Evangelize os seus amigos. Uma das coisas que você pode fazer é compartilhar o seu testemunho pessoal. Uma dica que eu dou é que você escreva o seu testemunho pessoal para você ter ele na ponta da língua. E quando você for escrever, você não pensa como se estivesse pregando na igreja. Pensa como se estivesse conversando com o seu amigo. Imagina um desses amigos seus da lista. Imagina contando você a sua história para ele. Você vai ter que mudar as palavras. Você não vai ficar falando glória. Você vai ficar falando, sei lá, está amarrado. Você vai ter que adaptar algumas coisas para ele entender. Você não vai falar assim, não, porque lá em 2 Samuel, 15 não sei o que lá, ele nem sabe o que você está falando. Então, e você vai pensar na sua vida, como que era antes de receber Jesus? Como que você se achegou a Jesus? O que que te atraiu a ele? Entendeu? E como que está a sua vida hoje com Cristo? Alguma coisa que Jesus tem feito na sua vida, realmente. E tenta fazer isso pensando assim, tendo como alvo, falar em 3 minutos. Isso vai forçar você a ser bem objetivo. Porque vai ter situações que você vai ficar podendo contar a sua testemunha durante muito tempo. Vai ter outras que você vai ter que falar bem rápido. Então, isso vai ajudar você a compartilhar a sua testemunha pessoal e convidar essas pessoas para o PG3. Beleza? Porque você vai estar orando por elas, você vai estar jejuando por elas, você vai estar orando por situações. De repente, eu estava conversando com o meu amigo aqui do Dunamis, que é uma coisa que eu gosto da pegada que eles têm, de orar por pessoas que estão enfermas. E a experiência que eu tenho de orar por pessoas enfermas é assim, é muito legal, porque mesmo quando a pessoa não é curada, a pessoa se abre comigo depois, começa a falar da vida dela, se sente amada. Então, você vai estar orando por essas pessoas e você pode convidá-las para o PG3 também. Gente, se vocês fizerem isso que está aqui, vocês estão criando um ambiente para Deus agir no campo de vocês, para o início de um movimento espiritual. E existem outras ferramentas que eu vou apresentar para vocês aqui agora, mas até aqui eu coloquei só coisas que todo mundo que está aqui pode fazer. Certo? Tem alguma coisa aqui que alguém não pode fazer que eu fale, isso aqui eu não consigo fazer? Orar pelos seus amigos, convidar outros cristãos para orarem junto com você, montar uma fanpage, iniciar um PG3, vocês não viram como é, mas acreditem em mim, é extremamente simples. e compartilhar a sua história, sabe, você não precisa pregar, você só fala o que Jesus fez para você e convidar os seus amigos para o PG3 quando ele já estiver formado. Então, por isso que eu falei no início, vocês só não vão ver isso acontecer se vocês não quiserem, se vocês quiserem, mas é preciso foco, é preciso perseverança, é preciso dedicação, por isso que é muito importante desde o início chamar outros cristãos para se juntarem com você, para um animar o outro, para um motivar o outro, porque é muito fácil esquecer. Mas se você não esquecer, vocês vão ver coisas acontecendo no campo de vocês, eu garanto isso para vocês. Por quê? Porque Jesus, naquela promessa, naquele texto que eu compartilhei de Mateus, a promessa dele foi, eis que estou convosco todos os dias, ele está conosco hoje, até os confins da terra, vai estar com vocês amanhã, e ele está pessoalmente comprometido com isso. A pessoa mais comprometida com esse negócio é ele. Então, ele com certeza, ele disse, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Então, vocês vão com aquele que já tem toda autoridade, até me arrepio, aonde vocês forem, e ele está com vocês, e vai acontecer, eu garanto para vocês que vai acontecer. O pessoal que estava aqui com a gente, teve várias experiências, esses dois dias no campus. Alguém quer contar aí alguma coisa? O que aconteceu? ou vocês preferem esperar um pouquinho? Espera aí, espera um pouquinho, vou falar das ferramentas, aí vocês entram. Beleza? Ok? Ah, sim, esqueci. E participe de treinamentos, se você seguir a nossa fanpage, você vai saber de treinamentos, processos, missionários, congressos, participe. Porque lá você vai conhecer outras estratégias, outras ferramentas, aí sim você vai ter treinamento para utilizar outras ferramentas que aqui agora eu não conseguiria explicar para vocês. Mas tudo que eu dei para vocês até aqui agora, vocês podem fazer e dar resultado. esse aqui é só o nosso site para mostrar o... Peguei só a foto dele, então não dá para rolar ele aqui, mas é só para vocês verem lá em cima no Envolva-se, tem a parte que está recursos. Esse aqui é o riocrucampus.com Você clica lá em Envolva-se, tem lá recursos, e ali você vai ter vários recursos que eu mencionei aqui hoje. Esse aqui é o Sua Universidade, que também não dá para rolar, mas aqui tem uma barra que vai explicar direitinho, passo a passo, de como começar um movimento. Você clica em cada um, tem os recursos, lá embaixo tem assim, quero solicitar um coach, tem tudo aí. Esse aqui é um modelo de fanpage, esse aqui é da UERJ, foram premiados, é bem facinho. Isso aqui é uma frase que a gente tem usado bastante, que representa o nosso movimento, uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Bonito, não é? Então a gente quer ser essa comunidade no campus, acolhedora, que se compadece, que se importa com outras pessoas e que seja apaixonada por conectar pessoas a Jesus. Queria só apresentar aqui algumas ferramentas bem rapidinho para vocês. isso aqui é uma ferramenta mais conhecida, clássica, que é utilizada pela crua há muitos anos, são as quatro leis espirituais. Quantos já ouviram falar desse folheto? Quatro leis espirituais. Isso aqui a gente usa como treinamento para ajudar as pessoas a entenderem o plano de salvação. Então não é um folheto para você distribuir, mas é um folheto que você pode ler com uma pessoa ou explicar para ela. e está tudo explicadinho aqui, tem versículos bíblicos, tem gráficos, como ela pode receber Jesus e também tem sugestões para o crescimento espiritual dela. Você evangelista pode deixar um desse com a pessoa. Tem esse aqui que é o Conecta, que eu sempre quando falo dele a galera da cruz já abre sorriso, porque está aqui inclusive, o pessoal pendurou aí. O Conecta, gente, como vocês podem ver, nada mais são do que fotos. São fotografias. Então aqui, eles penduraram no varal. Mas isso é uma ferramenta evangelística. Então você pode colocar no varal assim ou você pode utilizar evangelizando uma pessoa com o varalho nas mãos. E aí você vai fazer perguntas para ela. Por exemplo, escolha uma dessas fotos que representa a sua vida hoje. Então a pessoa vai, vocês mesmo podem olhar, não sei se dá para enxergar daí as fotos, mas a pessoa vai olhar para uma foto, ela vai passar e vai escolher uma foto. E é muito legal quando a pessoa escolhe a foto, às vezes ela pega a foto rindo. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Aí você pergunta assim, por que você escolheu essa foto? Ela vai falar por que ela escolheu a foto dela. E aí tem outras perguntas. Por exemplo, como você gostaria que fosse a sua vida? é a segunda pergunta. Aí é a mesma coisa, ela vai pegar a foto, vai escolher e vai responder essa pergunta para você. E conforme a conversa vai avançando, ela vai falando da vida dela, do coração dela. Então a pergunta que é assim, pega uma foto que represente Deus para você. Então ela vai pegar uma foto. E se ela disser que não acredita em Deus, você pergunta, mas pega uma foto que represente isso. Ela vai pegar essa foto. A quarta pergunta é, pega uma foto que representa a sua jornada, a sua caminhada espiritual até agora, a sua experiência. Você pode mudar as palavras. Religiosa, enfim. E ela vai escolher aquela foto e vai te dizer por quê. E a segunda é, como você gostaria que fosse a sua experiência? Ela vai escolher e vai dizer por quê. Eu estou falando rapidinho aqui, mas normalmente uma conversa como essa demora tempo. As pessoas vão falando, elas abrem o coração. Eu tenho várias casas de eu parar no meio e orar pelas pessoas. as pessoas pedem oração por causa das situações que elas estão vivendo. E, às vezes, é uma conversa muito divertida também. Principalmente quando é em grupo. Porque você vai evangelizando, às vezes, vai chegando os amigos. O que vocês estão fazendo aí? Aí o próprio cara fala, a gente está fazendo um jogo maneiro aqui. Aí vai juntando, não é, Tiago? Várias vezes aconteceu e, de repente, quando eu vejo tem um círculo de pessoas brincando. Porque isso aqui, na verdade, vira uma brincadeira. E, no final, eles, na verdade, querem saber da gente. Porque você ouve tanto, você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Dali a pouco, eles estão abertos para ouvir o que você tem a dizer. E o que eu faço, muitas vezes, é pegar a minha carta, a minha escolha, da carta que representa a minha experiência atual com Deus. Eu falo, ah, eu escolhi essa carta aqui. E, de cara, eles perguntam, por quê? normalmente eu escolho de propósito uma carta bem inusitada, mas por quê? Aí eu tenho a oportunidade de falar da minha experiência, do meu testemunho pessoal. Eu faço a transição com o Evangelho. Ou, então, eu compartilho o folheto das quatro leis espirituais. Agora, vocês podem rir para dar a impressão que a aula está bem divertida. Estou brincando com você. Então, a galera aí que foi no campus, que teve experiência com o Conecta aí, foi legal? Foi. Teve fruto? Alguém pode contar de um fruto aí? Oi, gente, eu sou a Paula. É a primeira vez que eu participei do movimento missionário, a primeira vez que eu usei o Conecta com outras pessoas. Então, foi muito impactante para mim. E, assim, logo quando a gente chegou ontem na IFE, a gente já deu de cara logo com o cristão. Primeiro, a gente usou o Conecta para saber como é que era a vida dele, quais eram os pensamentos dele e tal. E, conforme ele foi mostrando qual era o pensamento dele com relação a Deus, a gente foi vendo, cara, ele tem alguma coisa ali que parece que ele é cristão, pelas escolhas dele. Então, ali, ele falou mais comigo do que a gente pôde falar com ele, pelo que ele pôde mostrar pelas escolhas dele. Eu não lembro direito que ele falou que eu tenho problemas de memória, mas, assim, eu sei que na hora eu fiquei bem impactada. E também da outra menina que me impactou muito foi a Elisandra. Porque, quando a gente abordou ela, ela foi super simpática, tipo, ah, quero sim, tudo bem e tal. E super topou jogar com a gente e conversar com a gente. e conforme ela foi escolhendo as imagens e falando um pouquinho sobre a vida dela, ela se abriu com a gente de uma forma que ela falou que sentia muito a falta na universidade dela de pessoas que chegassem para ela e perguntassem se ela estava realmente bem. Porque ela tem aquele jeitinho todo alegre, então a pessoa acha que ela está super bem. Mas, na verdade, no fundo do coração dela, ela não está legal. Tipo, ela está sentindo falta de um apoio, de alguém que realmente se importe, de alguém que demonstra amor por ela. E, assim, eu fui ouvindo aquilo, eu super me identifiquei. Porque, muitas vezes, eu posso estar sorrindo, posso estar parecendo bem para os outros, mas, no fundo, no fundo, eu estou precisando de alguém que venha, tipo, Paulinha, está tudo bem mesmo com você? Como é que está a sua vida? Como é que... E, assim, isso foi mexendo com o meu coração. Porque, muitas vezes, a gente chega numa obra missionária achando que é a gente que vai chegar para as pessoas e falar do amor de Jesus e tal, mas, muitas vezes, a pessoa que chega para a gente mostra a realidade. Então, eu muito mais aprendi do que eu ensinei para as pessoas nesse projeto missionário. E, assim, ela estava com uma amiga dela também. A amiga dela é cristã, só que estava bem afastada, assim, por situações familiares e tal. E, depois, a gente foi almoçar com elas e, conversando, eu acho que a Rosane chegou para a amiga dela, a Jennifer, e perguntou para ela se ela queria restaurar esse relacionamento dela com Deus e se queria fazer uma oração se entregando verdadeiramente para Ele. E ela super topou, a gente orou com ela. Nossa, eu chorei muito depois. Então, foi uma experiência muito boa. então, assim, o projeto missionário, a gente tem que estar aberta a ouvir e a experimentar também. Não simplesmente chegar como se fôssemos donos da verdade, mas também estar dispostos a aprender também. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim. Muito legal. Obrigado. E compartilhamos. Vamos dar uma palma. Muito bom, não é? Se alguém quiser contar mais uma, dá tempo. Bem rapidinho. Vai lá. Oi, gente. Bom dia. Me chamo Gabriel. Algumas experiências para contar. Foi que ontem a gente estava... Tinha um grupo reunido, cerca de dez alunos, mais ou menos, e tinha gente do ensino médio ali com técnico. E a gente começou a usar o Conecta, esses jogos de imagens, e tinha gente que estava participando, tinha gente que estava só observando. A gente ficou cerca de vinte à meia hora e tinha uma pessoa que ele até comentou, porque ele é da faculdade de lá, que o cara nunca se interessou por nada em relação ao evangelho. E por a gente estar ali no meio, ele teve curiosidade, chegou ao ponto até de ele escolher a imagem e conversar com a gente. E na hora que a gente foi pedir oração, se alguém tinha algum pedido de oração para fazer, ele queria mais amor. Ou seja, o Conecta foi uma ferramenta para ligar pessoas que, se fosse do nosso jeito normal de tentar introduzir o evangelho, nós não conseguiríamos. E uma outra experiência também, que depois do almoço a gente foi conversar também com jovens também do técnico. Tinha dois jovens, um menino e uma menina, a menina não acreditava em Deus, e a gente superouviu ela e a gente falou para ela que, em primeiro lugar, a gente estava ali para ouvir e a gente percebeu que ela precisava muito de atenção. E foi o que ela falou, nós não somos os donos da verdade. A primeira coisa é a gente estar dispostos a ouvir o outro e é uma troca. A gente influencia, a gente também escuta e foi bem legal. É só isso. Muito legal. Eu fiquei feliz quando eu encontrei eles lá para almoçar. Tinha uma galera que tinha sido evangelizada e que foi almoçar junto com vocês. Achei isso muito maneiro, muito massa mesmo. E se continuar caminhando junto. Uma coisa que eu não mencionei é que nós temos materiais de discipulado também, que também está no site para esses novos convertidos. Mas, com o PG3, essa pessoa já tem uma boa base se ela se envolver com uma comunidade ali de discípulos no seu campo estudando a Bíblia. Ela já está, de uma certa forma, suprida nisso. Mas nós temos também um material específico de discipulado para novos convertidos e também discipulado para quem não é novo convertido. E um outro material que eu queria mostrar também é esse daqui. E é o único material que na verdade já tem para vender se alguém quiser comprar e que ele acabou de ser lançado. É o Perspectiva. Cara, esse banheiro é muito legal. Bonitinho, para começar, ele é bonitinho para caramba. Muito bonitinho, muito legal. Ele é um baralhozinho. As cartinhas também. Mas ele tem uma pegada um pouco diferente do Conecta. Ele vai mais direto ao assunto um pouco. são cartas que também funcionam assim, com perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta, por exemplo, é sobre a natureza de Deus. Você vai perguntar sobre a visão de Deus, da pessoa. E tem um conjunto de cartas, nesse caso, que são as cartas amarelas, que a pessoa vai ler. Na verdade, ela não vai ler porque é praticamente tudo figura. Ela vai olhar e ela vai ver qual que identifica mais com a visão dela, de Deus. e você vai perguntar por quê, como ela chegou a essa conclusão e tal. E as outras perguntas vão seguindo nessa sequência. Então, é uma ferramenta que já entra mais direto no assunto espiritual e conduz a uma conversa muito profunda. Normalmente demora e, às vezes, até a pessoa marca para continuar no dia seguinte e tal. Mas é muito bom porque é muito relevante para o ambiente acadêmico. E, no final, você pode usar o próprio baralho para evangelizar. Porque, para cada conjunto de cartas, você tem a sua obrigada, irmão. Você tem a sua carta-resposta. Então, por exemplo, sobre Deus, você sabe qual é a carta que você escolheu. Está ali, é monoteísmo. Sobre a natureza do homem, a carta que você vai escolher como cristão com certeza é da natureza corrompida. E aí vai falar do pecado. E, assim, segue essa sequência falando do pecado, falando de Jesus, quem é Jesus. Tem uma pergunta que é sobre Jesus. e você vai dizer quem é Jesus para você. Tem uma outra que vai falar, então, como uma pessoa pode receber Jesus. E aí você pode, depois que você ouviu bastante a pessoa, ela vai querer saber quais são as suas cartas e o que você pensa. E você vai estar nesse processo evangelizando essa pessoa. E ela não vai nem perceber. E, no final, tem até, inclusive, uma carta. Caso a pessoa queira receber Jesus, tem uma carta que é com uma oração, um modelo de oração para a pessoa fazer para entregar a vida dela para Jesus. Então, é bem legal essa ferramenta, novinha. Oi? Tem uma ordem. E tem, no início, tem a explicação. Tem a explicação aqui todinha, as regras do jogo. E também, assim, é autodidático. Não existe treinamento para isso daqui. Então, qualquer pessoa que compra, lê, ela aplica. é muito fácil usar e é muito legal. E, assim, não existe resposta errada. A pessoa fala assim, eu me identifico aqui com politeísmo. Você não vai corrigir a pessoa, você vai deixar. Vai partir para a pergunta seguinte, entendeu? A ideia é você ouvir. Você vai ouvindo, você pergunta como ela chegou a essa conclusão e depois você tem a sua oportunidade de falar de você. Existem outras ferramentas também. que não estão aqui agora. Uma coisa que também a gente usa muito são pesquisas. Você pode fazer pesquisas de opinião no campus com uma forma de abordagem também. É bem legal. Enfim, dá para ser criativo. Eu aconselho vocês, se vocês puderem participar de eventos nossos para ter compartilhado essas ideias, seria muito legal também. Beleza? Esse material Perspectivas eu tenho para vender alguns aqui. Ele custa 20 reais. E o Conecta eu não tenho, mas no site tem como pedir. Ele custa 15 reais o Conecta. Bom, eu tenho um pouquinho de tempo aqui ainda, bem pouquinho mesmo, tipo cinco minutos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Para fazer o comentário? Pergunta, preferência pergunta. Senão alguém pode falar assim, eu achei tudo horrível. Isso aqui que eu mencionei, aqueles pontos, são aplicáveis para qualquer ambiente. Mesmo em um ambiente acadêmico, católico, você pode orar pelas pessoas, individualmente, você pode orar com elas, você pode chamar pessoas para orar junto com você, você não precisa necessariamente ter uma sala reservada para isso. Na verdade, muitos dos nossos movimentos hoje se reúne, os grupos vão se reunindo assim, debaixo de uma árvore, debaixo do mezanino, às vezes conseguem sala, às vezes não. você compartilhar o seu texto em pessoal também, não é muito difícil. Até mesmo fazer um PG3, porque são grupos bem pequenos, às vezes com cinco pessoas, sete pessoas, que você só precisa de um lugar onde vocês consigam sentar e fazer. Entendeu? E, normalmente, as pessoas de universidades católicas, quando você faz alguma coisa assim, que é bem informal, bem pequeno, não costumam incomodar muito. Talvez você possa ter alguma dificuldade quando, por exemplo, querer fazer um evento. Poxa, vamos fazer uma recepção de calouros. E eu digo talvez, porque, por exemplo, a gente tem um movimento na PUC, lá do Rio de Janeiro, e a gente nunca teve dificuldade. Teve até uma época, inclusive, que eles apoiavam o que a gente fazia. Apoiavam, falavam que vocês precisarem da gente, é só avisar com antecedência, marcar, entendeu? Então, seria uma coisa interessante se o movimento crescer lá, um dia você chegar para a diretoria do seu campus ou para a reitor, alguém de assuntos acadêmicos, e explicar quem são vocês, o que vocês fazem, e solicitar apoio, dizer, nós estamos orando pela universidade. Você pode falar, eu queria saber quais são os seus pedidos de oração. Às vezes, eu cheguei para a minha diretora quando era estudante de arquitetura, cheguei para a minha diretora e falei, olha, nós queríamos orar, pela faculdade. Ela, inclusive, era uma mulher meio esotérica, mas ela recebeu aquilo super bem, ela ficou super feliz, e isso abre portas. Então, acho que para você começar, você não vai ter dificuldade não, entendeu? Então, você tem que ser, a primeira vez que você vai ter dificuldade não, eu não consigo ver, eu não consigo ver, mas ela vai ter dificuldade não. mas eu também vou ter um dia,